Agora, o esgoto de motel é despejado no canteiro da rodovia Washington Luiz, hein? E o preto, ixi, aí lascou, hein? Olha, a pessoa que mandou o vídeo, ó, você tá vendo o esgoto, o esgoto saindo, porque não tá chovendo, não tá nada, né? O esgoto tá saindo de algum lugar. E segundo o que apurou a nossa equipe, esse esgoto tá vindo de um motel, né, de um motel, tá jogando lá na rodovia. Aí é errado, hein? Errado, isso daí pode contaminar lençol freático, né? Tem que ter a destinação correta, o tratamento correto. Não sei como é que funciona isso, se eles têm fossa séptica, né? Se existe a obrigação do tratamento, como é que fica isso daí? O que não pode é ficar jogando em qualquer lugar. Imagina só, a pessoa vai parar com o carro, ó, de repente tem um acostamento, tá na rodovia, vai lá pro canteiro, atola, atola o carro, o pezão lá no esgoto. Bom, nós fomos atrás de uma resposta. A CETESB informou que não tem registro de reclamação sobre o assunto. A agência ambiental irá verificar a denúncia e enviar a conclusão da vistoria. A gente vai continuar acompanhando esse caso, tá bom? Saber se houve um vazamento, o que aconteceu, por que esse esgoto, que seria do motel, né? Tá indo aí pra essa parte gramada ali, próximo da rodovia, tá bom? A gente vai continuar acompanhando isso daí. e aí E aí E aí